É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoca, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Você se lembra aquela hora em que eu botei o meu zagueiro na frente do teu atacante? Para, para! O meu atacante era muito melhor do teu zagueiro, tem um giblão nele Pessoal, vamos brincar um pouco, hein? Pô, cara, qual é a tua? Tu não vê aí que a gente tá numa reunião super importante? A gente tá numa reunião aqui, né? Não dá pra mim aqui agora Jacolã? Pô, como é que nós vamos fazer aí pro jogo de botão? Não dá, cara? Não dá Tchau, Zecão, tchau Vai, cara, não dá Pô, e vamos aí, qual é? Como é que é aquela história do jogo? É o seguinte, no próximo jogo Assim, ó, eu não vou mais usar aquela plissatinha Ai, mas usa aquela mexinha no cabelo Oi, Juliás, tudo bem? Vamos passear Escuta aqui, ô pulguendo Não tá vendo que a gente tá numa reunião super importante, resolvendo assuntos super importantes Puxa, Bete, mas eu só queria, eu só queria Queria o quê? Eu queria passear um pouco Oi, vai, por favor, sai daqui, tá? Vai passear sozinho, tá? Ai, que coisa, a gente não pode conversar, né? Cachorro mal educado Tadinho, né, Bete? Pô, mas também a gente tem coisas pra resolver Claro, vai da mala Claro, vamos ver aquela mexinha que eu acho que vai ficar legal, sabe? Aquela esfora da mexinha Ah, vai ficar comendo Oh, céu Adoro Ninguém mais gosta de mim O Tuca e a turma não tem mais tempo pra passear comigo E nem pra brincar comigo Oh, vida cruel Oh, como eu estou sofrendo Minha filha, tu sabes que o Tuca está lá no Jura, não é? Estão fazendo uma reunião Tá, e daí, hein? Olha aqui, querida, eu vou te pedir um favor Um favorzinho, tá? É assim, ó, pobrezinho do Zecão Ele anda por aí, tão chateadinho Sabe? A zela é dele Não, querida, leva o Zecão pra dar um passeiozinho Oh, Bete, leva Ai, que saco que você é coisa do Tuca Tá bem, Bete, vai estudar então Vai pro teu quarto, estuda e me deixa, tá? Eu sabia, eu sabia que um dia ia sobrar pra mim Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém mais gosta de mim nessa casa Adeus, galerinha, adeus Tchau, tchau Tchau, tchau Tuca, Tuca O que, Bete? O que é, Bete? O que é, Bete? O Zecão, ó, e bem de manhãozinho lá A gente tava numa reunião na garagem Ele passou por lá Ah, pois sim Eu tava conversando com a minha amiga Ina Quando de repente o Zecão chegou e disse Ai, vamos passear E aí eu despachei ele agora Eu fiquei com pena de levar ele pra passear Ó, você que ele andou embaixo da cama? Zecão 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 Ih, não tá Vamos atrás dele Vamos atrás dele Zecão Ih, Ih Zecão 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 Pô, cadê o cara? Zecão 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 Ô, Zecão Onde é que tu tá? Ai, eu acho que ele não tá aqui no banheiro, né? Ai, Zecão Ai Pô, Bete, Bete Pô, não achei o Zecão em lugar nenhum, guria Eu também não Aquele cachorro pulguento sumiu Pulguento? Olha aqui, ó, guria Ele não é pulguento, tá? O meu cachorro não é pulguento E, e Se ele sumiu A culpa é tua Que tu sempre tá ali muito mal O quê? É Bem capaz que a culpa é minha Claro que é Eu gosto dele, tá? Só que esse é o meu jeito de falar, tá? Ah, para A gente precisa ir atrás dele, tá? Vamos parar de te pedir Vamos lá, vamos lá Vamos pedir ajuda pra turma Vamos pedir, vamos pedir Vamos lá, vamos Não te vira Vamos sair pela outra filha por aí Zecão Zecão Ô, Zecão Zecão Puxa Eu não encontro ele em lugar nenhum Ah, mas eu não vou desistir Zecão 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 Amigão Pô, cara Zecão Amigão Pô, não faz isso comigo, cara Zecão 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 Conde, cachorrinho Zecãozinho Zecãozinho E aí, hein, aí Olha, eu já procurei em vários lugares E nada Pobre do Zecão Que Será que ele foi sequestrado por uma gangue de sequestradores de cachorros, hein? Nossa Vamos continuar procurando Zecão 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 Puxa Que sufoco Eu quase fui atropelado E um homem me enxotou quando eu fui procurar comida Eu escapei por um três da carrozinha Ai, que medo Tomara que não aconteça mais nada comigo O que você está fazendo aqui sozinho, hein, rapaz? Eu Eu fugi de casa É mesmo? Por quê? Ninguém me dá atenção lá naquela casa Estão sempre ocupados com alguma coisa Cara, cara, escuta Isso é assim mesmo, viu? Não dá bola, né? Os humanos tem muita coisa pra fazer Mas me diz uma coisa Porque é sempre assim o negócio aí contigo, hein? Eles nunca brigam contigo Nunca brincam, brincam, brincam Nunca brincam? Claro que eles brincam, viu? Eles brincam muito A gente está sempre junto É Então O que você está fazendo aqui na rua, rapaz? Mas é que hoje eles não querem saber de mim Eles nem foram passear comigo Ah, não esquenta, olha aqui, ó Deve ser a época, entendeu? Talvez eles estejam fazendo prova Ó Quer um conselho? Bem É, eu estou aberto a sugestões É, então tá Volta pra casa Já, já Vai, vai de boa Vai, volta pra casa Vai, vai, vai Que rapaz maluco, hein? Zecão 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 Ai, ai, cara Que susto, cara O que que tu andas fazendo? Está todo mundo à tua procura Ah, mas o que que aconteceu? É que eu pensei que ninguém gostava de ir com o carro E daí eu fugi de casa O que é isso, amigão? O que é isso? Tu sabe Todo mundo te adora Pô, que susto, hein, meu amigão? Foi por isso que eu voltei Amigão Me assustou Eu estava com muita saudade Vou pra casa, amigão Amigão Amigão